Música Segundo turno das eleições 2018, o fluxo de eleitores nos principais pontos de votação em Itapajé tem sido rápido e também um pouco movimentado aqui no município de Itapajé. Escolas como o SESFA e também a escola Monsenhor Catão, locais onde abrigam o maior número de sessões, também teve o fluxo na manhã deste domingo um pouco movimentado. Na escola Monsenhor Catão, a sessão de número 87 se manteve com um fluxo elevado de eleitores, onde até mesmo filas eram formadas para que o eleitor então aguardasse o seu momento de se dirigir até a cabina de votação e realizar o seu ato de cidadania, escolhendo o presidente da república no pleito deste domingo. Em outros locais de vocação, onde o fluxo de eleitores também foi razoavelmente bem participativo na manhã deste domingo aqui em Itapajé. E conforme o pleito deste dia de hoje, a 41ª Zona Eleitoral, município de Itapajé, onde fica sediada essa zona eleitoral, o município foi então sorteado com a sessão 257, onde então ela foi feita nela uma auditoria com a presença de técnicos do Tribunal Regional Eleitoral e também com a presença do diretor do cartório eleitoral, também da promotora doutora Valesca Catunda Baixos, além também de autoridades policiais. E essa sessão ela fica sediada numa creche que fica no conjunto São Francisco II. A doutora Valesca Catunda Baixos, promotora de justiça, fala a nossa reportagem com mais detalhes acerca do pleito deste segundo turno, agora pela manhã, no município de Itapajé, e também fala sobre essa auditoria que o Tribunal Regional Eleitoral fez nessa sessão no município de Itapajé. Está bem tranquilo aqui em Itapajé, né? Por aí eu também não tenho notícias de problemas, né? Se bem que quando a gente está trabalhando assim na cidade, a gente fica focada na questão da cidade, no caso da nossa zona aqui, que é a 41ª, né? E está tudo bem tranquilo, as filas estão fluindo, diferentemente do primeiro turno, né? Que houve aquele problema todo de demora e tal. Hoje a gente passou nas sessões e conversando com as pessoas que estavam trabalhando, disseram que as pessoas estão voltando bem rápido, não está tendo aquela demora que teve no primeiro turno. Seria algo já esperado, né? Porque no primeiro turno foram em torno de seis cargos, agora somente um cargo, né? E a gente sabe que as pessoas estão indo já bem decididas, né? Já estão ali com aquele número do seu candidato na cabeça, chega e volta, né? Então, de um modo geral, percebemos também que as pessoas não estão se aglomerando nos locais, como tem eleições em que, às vezes, acontecem, as pessoas votam e ficam por ali, se aglomerando, o que não é bom, né? Porque, às vezes, gera uma confusão, um tumulto. E, pelo que a gente percebeu, também não está acontecendo isso, né? A gente iniciou o dia hoje com uma auditoria, numa urna lá no São Francisco 2, né? E acredito que foi, assim, foi bom ter iniciado com essa diligência, porque a gente sempre tem notícias de que no São Francisco as pessoas sofrem alguma interferência no voto, né? Tem notícias, mas, assim, a gente escuta falar, não tem prova, o eleitor não chega para dizer isso, né? Mas acredito que até a presença da polícia lá transmitam uma segurança maior para o eleitor. Doutora Valesca, essa auditoria, ela foi através de sorteio, né? O que foi, então, impulsionado, até mesmo direcionado a essa sessão, a sessão 257, que fica no conjunto São Francisco 2. Para o nosso público ouvinte se situar, foi apenas um sorteio que foi feito em todo o estado do Ceará. Oito sessões foram, então, sorteadas e a 41ª zona foi sorteada com esta sessão. É, foi isso mesmo, foi um sorteio, não foi nada, assim, direcionado, nem proposital, ah, vamos no São Francisco 2. Não foi, foi um sorteio, mas eu digo que foi um sorteio muito abençoado, foi um sorteio sábio, porque eu acho que foi no lugar onde, talvez, Itapajá realmente precisasse, né? Então, mas não foi direcionado, não foi ideia minha, não foi ideia do doutor, não foi ideia, não foi ninguém que veio aqui dizer, ah, vá no São Francisco 2. Não foi nada disso, nem denúncia, absolutamente nada. A população nem traz certas coisas ao nosso conhecimento. A gente sabe de ouvir falar, né? Dos boatos, que toda cidade tem aquele, aquele disse-me-disse e Itapajá não é diferente, né? Olha, assim, a gente acompanhou, eu acompanhei, o doutor Marcelo acompanhou, e a auditoria, ela é mais para ver se a urna não foi violada, ela é mais uma questão de informática, digamos assim. É importante, é importante, é importante para a segurança da urna, para ver se realmente ali eram os lacres que a gente tinha, né? Que o pessoal que trabalhou no carregamento da urna, se não tinham sido violados. E estava tudo ok, estava tudo tranquilo, foi impressa a zerésima, realmente, os candidatos tinham zero voto, como é o que se espera. Curta nossos vídeos, se inscreva em nossa página no YouTube e não esqueça de ativar o sininho de notificação.